Esta reunião destina a debater a importância da realização das ações sociais promovidas pelo Sindicato de Organizações das Cooperativas do Estado de Minas Gerais, Osseng, incentivando a cultura do cooperativismo e a receber e discutir e votar proposições desta comissão. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições do projeto de lei nº 4617-2017, em turno único, do deputado Fabiano Taventino. Esta presidência avoca para si a relatoria dos projetos de lei nº 2.725-2015, 2.4631-2018, 4.876-2018 e 4.877-2017, todos em primeiro turno. Passa a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende audiência de convidados. Já está aqui a nossa mesa o doutor Ronaldo Iscucato, que é o presidente das organizações das cooperativas de Minas Gerais, Osseng. Queria convidar para a mesa aqui também o senhor Teodomiro Diniz, que é vice-presidente da FIENG e presidente do SEBRAE, em exercício. Presidente do SEBRAE, em exercício da FIENG. O doutor João Carlos Gontijo, de Amorim, superintendente do Ministério do Trabalho, que se faz, pode ficar aqui conosco também, pode ficar aqui conosco. O doutor Luiz Gonzaga Vianna Laje, que é presidente da Central das Cooperativas de Economia e de Crédito do Estado de Minas Gerais, também. Já falei. O Luiz Otávio... O Evaldo Moreira de Massa, presidente da Federação das Cooperativas de Transporte do Estado de Minas Gerais, FETRANSCOP. O Rodrigo Coelho de Vinho, presidente da Comissão de Direitos e Cooperativismo da OAB. O Wagner Dias da Silva, diretor-geral do SICOB e COFAL. Os outros que estão aqui presentes, sinto-se na extensão da mesa, que fica aqui na parte de baixo, e que serão nominados um por um nos próximos instantes. Só para registrar que está sendo ao vivo, senhor presidente, para mais de 300 cidades, também pela internet, então, em vários lugares do Brasil e do mundo, está a gente acompanhando aqui esta audiência. Queria agradecer a presença de todos, que estão lá também, lá nas galerias, e dizer da satisfação para nós, que somos cooperativista nato, né? Muito cedo já iniciei minha vida também no cooperativismo. E feliz por estar ao lado aqui da nossa grande referência mineira e brasileira do cooperativismo, o doutor Ronaldo Scucato. E na sua pessoa, doutor Ronaldo, queria dar um abraço a cada cooperativista aqui presente, cada liderança, né? Está aqui também. Eu vou nominar cada um daqui a pouco. E é uma grande alegria. Eu ainda estou falando na entrevista da importância do cooperativismo. Eu falo que nesse mundo competitivo, onde o pequeno tem muita dificuldade de sobrevivência, ele vira uma máquina para produzir, e muitas vezes trabalhando muito, produzindo nem tanto, e muitas vezes não sendo competitivos por causa de escava, muitas vezes de qualidade, e acaba saindo do mercado. Nunca se teve um momento tão exigente em escava, qualidade, para ser competitivo. E o cooperativismo é a única ferramenta, né? É o único instrumento onde o pequeno se torna grande. Onde o pequeno, ele tem oportunidade de ter acesso à inovação tecnológica, projetos de ponta, armazenagem dos seus grãos em armazéns de qualidade, crédito competitivo também. Enfim, é o único meio da sobrevivência naquela atividade. Então, doutor Ronaldo, e eu fico muito feliz também por estarmos aqui comemorando essa sua iniciativa do Dia C, que iniciou-se através dessa mente brilhante, que espalhou pelo Estado e hoje para o Brasil. Dez anos aí mostrando as ações do voluntariado, do cooperativismo, na mobilização através da cooperação. E ninguém faz nada sozinho, tem que ter a cabeça, mas tem que ter o corpo, né? E o corpo são os diretores, são as cooperativas também espalhadas pelo Estado, pelo Brasil, e são também aqueles voluntários, os colaboradores, né? Que, inclusive, todas as vezes que eu tive a oportunidade de participar, você vê ali um ânimo nas pessoas, uma alegria, o orgulho da pessoa, assim, a camisa do cooperativismo, né? Realmente, as pessoas não só vestem a camisa, como soam a camisa, né? Acredita naquela camisa do cooperativismo. Então, para nós é uma grande alegria estarmos aqui reunidos nesse momento para podermos discutir os avanços e a importância do cooperativismo e também do alcance que tem sido aí o Dia C. Então, doutor Ronaldo, muito obrigado. A gente fica muito feliz e quero agradecer a todos e cumprimentar a todos por acreditar e agir e concretizar ações importantes através do nosso cooperativismo. Bom, então já vou passar a palavra para o nosso chefe maior, doutor Ronaldo. O senhor fica à vontade. Bom dia a todos. Inicialmente, antes de tudo, deputado, o nosso grande agradecimento, expressivo agradecimento pela homenagem que está sendo prestada ao Sistema Cooperativo Mineiro. Eu quero cumprimentar todos os participantes da mesa, através da pessoa do doutor Teodomílio Diniz, estendendo os cumprimentos aos demais companheiros aqui. Quero cumprimentar todos os cooperativistas presentes, os representantes de entidades de classe. Eu quero cumprimentar todos, na pessoa do representante da FAENG, doutor Breno Mesquita, meu particular amigo, não é? E deputado Antônio Carlos Arantes. Ao ter reconhecimento público da grandeza do dia de cooperar, nós, então, oferecemos para a sociedade em geral este projeto, que teve início aqui em Minas Gerais no ano de 2009, e se expandiu a partir do ano 2013 por outros estrados, e no ano de 2014 tomou uma abrangência nacional. Nós cedemos a tecnologia gratuitamente para Brasília, que irradiou a todas as congêneres no país. Hoje, o dia C, já beneficiou mais de 5 milhões de pessoas, e congregamos em torno de quase 400 mil voluntários. O dia C vem recebendo reconhecimento mundial. No ano passado, recebemos uma carta muito expressiva do Papa Francisco, enaltecendo a nossa iniciativa. Em novembro do ano passado, nós fomos convidados pela ONU para apresentar o projeto do Dia de Cooperar no Congresso Mundial do Cooperativismo da Aliança Cooperativa Internacional, que se realizou em Kuala Lampur, na Malásia, onde estivemos apresentando este projeto para 115 países. É verdade que nós não divulgamos muito, mas o dia C, iniciado em 2009, sem dúvida alguma, é o maior projeto de voluntariado deste país. E fazemos questão de enfatizar diariamente que o projeto Dia de Cooperar não é um projeto assistencialista, filantrópico e nem caritativo. É a resposta que o cooperativismo dá, informando a sociedade em geral que as cooperativas estão no mercado, estão na praça, fazendo negócios, fazendo negócios, mas que ela tem um ingrediente que a diferencia das demais empresas exclusivamente mercantilistas. É a procura do social. E é do social não como caridade, como resposta obrigatória. Hoje, no cenário mundial, não só no Brasil, mas no mundo, as instituições, as empresas em geral, inclusas as cooperativas, para ter sobrevivência, tem que obrigatoriamente ter um propósito. E esse propósito há de ser um propósito ético, ambientalista, ecológico, transparente. E é isso que as cooperativas propõem. No Brasil, as nossas 770 cooperativas, em Minas Gerais, totalmente regulares, nós não temos inadimplência no sistema OCEG. Tem até um fator, deputado Arantes, interessante. Quando eu disse ao Roberto Rodrigues, o ex-ministro da Agricultura, Roberto, nós não temos inadimplência na OCEG. Todas as cooperativas registradas são regulares. Ele falou, é impossível, não há inadimplência zero no país, em nenhum clube, em nenhuma organização, em nenhuma entidade. Eu falei, nós temos. Porque aquele que cai na inadimplência sai, não fica na OCEG. Então, ninguém quer ficar inadimplente, porque ficar na OCEG é muito bom. E o Giacê é apenas um dos projetos do sistema cooperativo mineiro na área social. Porque o que nós enfatizamos sempre, deputado, é que as cooperativas têm que dar resultado positivo. A Lei 5764, que define a política cooperativista nacional, diz que não pode se falar em lucro. Mas, no final das contas, a sobra, o resultado positivo é lucro. E é desse resultado positivo que as cooperativas reservam parte para aplicar no social que as diferencia das demais empresas. E nós costumamos dizer que é preciso reservar essa parte para fazer o social. Porque não se constrói um paraíso social em cima de uma ruína econômica. É demagogia pura dizer que se faz o social sem recursos. Então, as cooperativas dão um exemplo à nação brasileira de como fazer o social com recursos próprios. Deputado, nós esperamos ainda no segundo semestre ou no ano que vem visitar o Papa Francisco. E eu quero aqui, neste momento, fazer um convite da sua pessoa compor a delegação que deverá ir ao Vaticano para apresentar ao próprio Papa o projeto que ele tanto elogiou. Nós agradecemos aqui a presença de toda a equipe da Alceng, na pessoa do nosso superintendente, o doutor Alexandre Gatti, e os demais gerentes que estão todos aqui neste momento, os presidentes de cooperativa e dizer que eu me emociono muito, eu não consigo ficar empedernido quando o cooperativismo é reconhecido publicamente. E nós temos recebido muitas homenagens nessa trajetória quase septuagenária no cooperativismo. Deputado, fica, então, neste momento, aqui ficam registrados os nossos agradecimentos em nome do cooperativismo mineiro pela homenagem recebida. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Ronaldo. Vamos bater palma para ele, porque isso aqui é a maior autoridade nossa do cooperativismo. Muito obrigado. E muito obrigado pelo convite. Que Deus ajude que a gente possa estar juntos lá. Esse é um sonho que, se Deus quiser, vai ser concretizado. vamos passar a palavra para o doutor João Carmos, que é o superintendente do Ministério do Trabalho em Minas. Esse é o ministro do Trabalho em Minas Gerais, João Carlos Contígio. Muito obrigado, deputado Arantes. Isso é fruto da amizade que temos, que é muito fraterna e me orgulho dessa amizade, porque temos que reconhecer na pessoa do deputado Antônio Carlos Arantes aquilo que a gente quer para um Brasil novo, que representa bem a política, nos representa bem na Assembleia e a mostra está nas várias reconduções dele aqui na Assembleia como prefeito por três vezes e, quiçá, com o nosso apoio, não é, presidente? Vai ser um dos mais bem eleitos reconduzidos na Assembleia porque nós precisamos de deputados como V. Exª. de outro modo, também agradecer o honroso convite que me foi dirigido por ele e pelo doutor Ronaldo Scato, porque eu acho que nessa reunião é realmente a mostra e também a validade e reconhecimento do cooperativismo no Brasil e em Minas, em particular. Eu posso dizer um pouco porque, anos atrás, já na coordenação jurídica da Rural Minas, nós indiciávamos também o cooperativismo em Minas nos assentamentos, tive participação efetiva e sei da dificuldade e da conquista hoje de uma realidade porque o brasileiro por uma questão cultural, histórica, tem resistência ao coletivo, por um espírito mais individual, mais de um trabalho que é muito ligado à pessoa e família. E, nesse sentido, acho que o cooperativismo veio abraçando graças à efetiva contribuição de todos os seus dirigentes de agora e de antes e mostrando uma realidade diferente, como bem diz o nosso presidente aqui, que nos antecedeu. Uma realidade, até fui agora mesmo numa roda comentada que antes o cooperativo na área de dinheiro e financiamento tinha 2% do PIB e hoje são 7%, crescimento três, quatro vezes maior, mostrando também que o Brasil se trabalha no conjunto, na relação da condução participativa, seja na área produtiva, na área de trabalho, na área de prestação de serviços, e eu posso dizer também que isso é uma realidade que nós sabemos até que os países adotam o cooperativismo, se pode dizer assim, porque nós temos Mercosul, temos Brics e outros tantos, tudo isso é cooperativismo. Então, eu fico feliz de estar aqui porque o Ministério do Trabalho está impresso um pouco, ainda que simbólicamente, de forma singela o seu trabalho, e eu tenho feito muito isso, o doutor Geraldo Magela, que é meu parceiro, tem me procurado muito como pessoal da Seng, e a gente tem desenvolvido bons trabalhos, porque essa é a nossa função, nós temos essa responsabilidade, e aqui é o fórum que se discute e faz com que cresça esse trabalho importante e momentos como esses também de reconhecer o trabalho daqueles que vêm fazendo seu serviço individual para o cooperativismo. Então, nesse sentido, eu quero dizer para vocês da minha alegria, do nosso comprometimento, não só como brasileiro, como na minha função, como representante do Ministério do Trabalho em Minas, na importância de somarmos, nós também somos cooperados, e em sendo cooperados vamos trabalhar para o crescimento do Brasil, da Minas, e particularmente da OCEAN. Muito obrigado para todos. Muito obrigado, doutor João Carlos. Eu vou voltar a palavra para o doutor Ronaldo, porque ele tem que fazer mais uma extensão da sua fala aqui. Fique à vontade. Eu queria fazer uma referência especial à presença aqui do meu vice-presidente, o doutor Luiz Gonzaga Viana Laje, que é uma mola muito importante dessa engrenagem cooperativista. E também deixei de falar para o público em geral que as cooperativas hoje, no estado de Minas Gerais, representam mais de 8% do produto interno bruto, o que não é pouca coisa. E que as cooperativas têm um faturamento em torno de 50 bilhões anuais, as cooperativas meninas. E são 1 milhão e 500 mil cooperados e 40 mil empregados em cooperativas. É realmente uma expressão econômica muito forte. Obrigado por mais esses instantes de palavra. Muito obrigado, doutor Ronaldo. Agora vou passar a palavra para o doutor... Deputado, eu posso fazer um pequeno fibrano? Fique à vontade. Fique à vontade. Aqui dá todo mundo em casa. Parabenizar aqui o presidente em tê-lo convidado para acompanhá-lo em Roma. Porque além das qualidades dele como político, como pessoa, como cidadão, ele também é uma pessoa muito religiosa. É bom que você saiba que o nosso deputado vai à missa todo dia, viu? Sempre presente nas ações também, que eu sou testemunho, que eu visito muito o deputado, acompanho ele nas suas demandas de trabalho social junto às igrejas, às instituições e cooperativas e também associações do interior desenvolvendo um trabalho nesse particular. Então, eu queria também parabenizar. Foi bem lembrado, viu, presidente? Muito obrigado. Muito obrigado, doutor João Carlos. Agora vou passar a palavra para o doutor Luiz Gonzaga, que é o presidente da Secreng. Bom dia para todos. Bom dia, deputado. Bom dia, presidente da Alcine. Obrigado pela referência. Depois que o presidente falou pouca coisa, nós vamos acrescentar. de pouca coisa, ficou de fora também do que ele disse. Mas como eu represento a área do crédito, a gente não pode destesir alguns comentários sobre a atuação do crédito no sistema financeiro nacional. Há cinco anos atrás, nós tínhamos, miseravelmente, 2,5%, 2,6%, 2,5%, 2,6% do PIB bancário. Há coisa de 30 dias atrás, a direção do Banco Central nos comunicou oficialmente que nós já temos quase 7% do PIB bancário. Então, foi um crescimento mais de 100% num período muito curto. E daqui a, espero que eu esteja vivo, daqui a alguns anos, poucos, nós tenhamos aí mais de 10% do PIB bancário. Aí não vão ser força na economia nacional. Sobre o dia C, é bom a gente frisar que nós não queremos resolver todos os problemas das pessoas com um único dia numa festa onde nós participamos junto com a comunidade. Nós queremos plantar uma semente de solidariedade tão necessária nesse nosso país. Nós precisamos olhar aqueles menores, aqueles mais necessitados com os olhos não de piedade, mas com os olhos de amizade e de companheirismo. Agradeço, deputado, a sua coragem de trazer sempre o cooperativismo aqui para dentro da Assembleia Legislativa e somos parceiros e não vão deixar de ser nunca. Conte conosco para todos os instantes da sua carreira política. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Luiz Gonzaga, presidente da Secrej. Queria agradecer a presença também do Leandro Silva, que é analista sênior da Cooperativa Central de Crédito de Minas Gerais, representando aqui o doutor Geraldo Souza Ribeiro, filho presidente. Queria agradecer também a presença do Fernando Passaglio, que está sempre nos ajudando aí no Estado, principalmente na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Agradecer a presença da Lázara Dürini, que é presidente da Uniodonto Belo Horizonte, Federação das Uniodontos do Estado de Minas Gerais. E também está representando aqui o doutor Ricardo Lourenço, que é o presidente da Uniodontos de Minas Gerais. E a minha esposa, o Geraldo Magela. O Geraldo Magela da Osseng, viu, doutor? Pode ir para frente aqui. O Magela é todo dia aqui na Assembleia, tem feito um trabalho, essa ponte entre Osseng e a Assembleia, tem feito um belíssimo trabalho. É uma pessoa de um relacionamento ímpar, respeitado, educado, competente, então, o Geraldo, para aproveitar e agradecer muito o trabalho que você faz aqui também. O Rodrigo Coelho de Lima, que é presidente também da Comissão de Direitos Humanos, Direitos Cooperativistas da OAB. O Ronaldo, agora também está aqui presente conosco, o Leandro Silva, que é na vida, já falei, a Isabela Xene Pérez, assessora jurídica do Sistema Osseng, também sempre conosco aqui, tem feito um belo trabalho. O João Carlos, já falei, o Luiz Rodrigues Rosa, nosso capitão Rosa, presidente também da Coopeng, o Breno, nosso amigo de longa data, né, Breno, do cooperativismo, também do produtor rural, do café, da nossa Santa Rita do Sapucaí, diretor financeiro da FAENG, Federação da Agricultura do Estado de Minas Gerais, representando aqui também o doutor Roberto Simões, o Alexandre Gatti, o OBS, superintendente do Sistema Seng, também, grande parceiro, o José Ramos, do Santos, o José Ramos, a nossa COFAL, inclusive está aqui presente as meninas da COFAL, nossos agradecimentos também, o José Ailton, Junqueira Santos, diretor do SICOB, COFAL, o José Ailton, inclusive, presidente, tem feito um belíssimo trabalho lá na Juseng, na junta comercial, tem ajudado muito, principalmente, diante aí da necessidade... Junto com a Isabela. A Isabela trabalha aqui, e ele está lá direto, lá dentro também, tem ajudado demais, isso é verdade, porque, principalmente, devido à greve da Juseng, devido ao acúmulo de processos, eles têm realmente, o Isabela, eu queria te agradecer, e o José Ailton. não só a solução, mas a forma de atender, educado, com retorno rápido. E, semana mesmo, eu vi o José Ailton, lá na cidade de Campos Gerais, lá com o Tarcísio, inclusive, falou muito bem do senhor também. Ele disse que o José Ailton tem ajudado muito, não só a Cooper Cama, em várias cooperativas, porque ele lidera várias cooperativas da região, e que o trabalho do senhor tem sido uma eficiência bacana mesmo, parabéns, viu? A gente agradece muito. O Denis Kleber, da assessoria também, lá do Sebrae, está aqui conosco. Chegou também aqui o vice-presidente da Associação Comercial e Empresarial de Minas, Hudson Navarro, cadê? Navarro. Está lá do Fernando. Muito obrigado, doutor Hudson. Então, agora já vamos passar a palavra para o Evaldo, que é da FETRANSCOP. Evaldo Moreira de Matros. Bom, bom dia a todos. Primeiro, agradecer o deputado Antônio Carlos Arantes pelo convite e cumprimentá-lo nesse trabalho, belo trabalho que ele realiza frente a essa liderança da nossa frente parlamentar cooperativista aqui nessa casa. doutor Ronaldo Sucato dispensa qualquer tipo de comentário e de orgulho para os dirigentes das nossas cooperativas de Minas e do Brasil, doutor Ronaldo. Quero aqui fazer em público o agradecimento ao senhor pelo trabalho realizado e eu tenho andado pelo Brasil aí na questão do transporte e o nome do senhor sempre está como referência nacional e agora tendo reconhecimento até em âmbitos mundiais. parabéns pelo trabalho que vem sendo realizado. e o dia C antes de tudo também agradecer pela presença dos nossos funcionários da Osseng e equipe Osseng e os nossos amigos dirigentes. Mas o dia C do Tornauto Sucato tem feito um balançar nas cooperativas de transporte. Hoje somos 148 cooperativas de transporte e nós temos experimentado desse mover do dia C algo diferente, né Ricardo? Nós temos provado muito mais do que o movimento da Osseng mas o movimento de uma base. Um movimento que começa pela nossa liderança da Osseng mas que tem chegado de maneira muito legítima nas bases das cooperativas. E os dirigentes têm abraçado essa causa e têm feito tido propósito dentro das cooperativas. Esse movimento que nós falávamos movimento social dentro das organizações cooperativas agora ele passa a tomar um corpo e passa a ter uma identidade bem clara. Nós temos provado isso com o movimento da Fraternal Cop que é um trabalho que está sendo que iniciou lá atrás com a Federação das Cooperativas de Trabalho sobre a liderança do nosso professor Geraldo Magelas Zé Ayrton a nossa equipe toda e agora frutificando com as outras cooperativas também cooperativas de trabalho transporte crédito num movimento diferente eu tenho provado disso e digo que tem sido muito bom. Tivemos a última reunião agora falando de intercooperação negócios mas num movimento social num movimento que faz bem para as nossas famílias meu filho tem participado desse movimento a minha esposa tem participado desse movimento e aí a gente começa a ver de fato o cooperativismo não só como uma ação mercantil não só como o ato econômico mas reconhecendo e demonstrando que esse outro pilar ele faz toda a diferença no nosso modelo no nosso modelo de negócio bom e eu quero também aqui parabenizar o doutor Ronaldo Sucato pela nomeação do professor Geraldo Magelo do doutor Ronaldo Sucato como o deputado falou aí nesse movimento de aproximação com a nossa política mineira de uma maneira mais estruturada e nós estamos felizes com essa escolha e com esse formato doutora Isabela participando também mas eu acho que agora tomou um corpo importante e de valor para o nosso cooperativismo mineiro sendo aí reconhecido pelo nosso deputado parabéns professor Geraldo Magelo pelo seu trabalho e é só isso mesmo que gostaria de falar e agradecer mais uma vez a cada um de vocês muito obrigado Evaldo Moreira que é representante da FETRANSCOP agora eu vou passar então a palavra passar a palavra agora para o Leandro Silva na vista centro do cooperativo central de crédito de Minas Gerais representando o Geraldo de Souza Ribeiro porque é presidente bom dia a todos agradeço pelo convite estou representando aqui o nosso presidente o Geraldo Luê mais conhecido no meio cooperativismo por Lu simplesmente Lu presidente do do Cicobi Agrocrédito lá de Guaxupé e vou tentar colocar alguns pontos com bastante leveza em termos de cooperativismo de crédito e em especial do sistema Crede Minas o sistema Crede Minas hoje ele é responsável por colocar junto ao produtor rural algo em torno de 3 bi por safra em crédito rural desde a safra passada enquanto percebemos que algumas centrais diminuíram tivemos evolução tanto do sistema Crede Minas e da nossa co-irmã a Secreng que teve números expressivos dentro do Cicobi Brasil o sistema Crede Minas e a nossa co-irmã Secreng realmente faz o seu papel em termos de colocar o crédito rural para o produtor rural eu não consigo vislumbrar o crédito rural principalmente no que tange a necessidade do pequeno produtor sem passar pelo cooperativismo em especial o de crédito o cooperativismo de crédito ele é dentro de todo o sistema financeiro nacional quem consegue mais pulverizar os recursos e colocar o recurso para aquele produtor que realmente necessita de repente a agricultura empresarial principalmente quando se analisa a conjuntura de mercado principalmente selic ela tem condições de abarcar taxas a juros livres os famosos RPL enquanto que aquele produtor e o médio produtor necessita sim de uma subvenção econômica quer seja da esfera federal ou estadual ontem mesmo tivemos uma conversa com BDMG já estamos desenhando alguma parceria no sentido de colocar mais recursos para aqueles produtores recursos via BNDES que realmente necessitam aqueles produtores que abrangem ali que são abarcados e são classificados como pronafianos e dentro dessa lógica e de uma lógica de crescimento lá na safra 15 e 16 quando deu-se uma retraída principalmente nos recursos subvencionados pelo tesouro nacional dos bancos oficiais o sistema crediminas foi na contramão colocou mais recursos para os nossos produtores enquanto tínhamos a negatória não tínhamos o indústrio de crédito via bancos oficiais ou da iniciativa privada o sistema crediminas conseguiu ainda assim colocar mesmo com todas as dificuldades mudança de governo em nosso país conseguiu colocar e aumentar a sua carteira e quando se tem uma audiência dessa para falar de cooperativismo linkado ao negócio linkado ao crédito o sistema crediminas vai sempre estar presente com vários parceiros como o Senar Faeng e procurando não só colocar o recurso para o produtor rural é tornar também aquele nosso produtor aquele nosso pequeno produtor em empresário rural a título de exemplo com o Senado já atendemos desde o ano de 2006 mais de 2.500 produtores rurais por meio de um programa chamado gestão com qualidade em campo é tornar o pequeno produtor o médio produtor e até mesmo o grande produtor não somente aquela pessoa que pega o seu empreendimento coloca uma cultura colhe e posteriormente vende é torná-lo um empresário rural para agregar mais renda às suas famílias então essa é a mensagem que durante a conversa com o louco com o Gerardo Luiz ele pediu para para mim estar passando aqui para vocês muito obrigado nós que agradecemos muito obrigado pela participação conosco também eu queria pedir desculpa e registrar a presença que eu achei que eu tivesse registrado do Ricardo Santos que é da cooperativa dos empreendedores antiga cooperativa de cultura deputado já que o senhor tocou nesse assunto eu queria aqui parabenizar o Ricardo a iniciativa do Ricardo das cooperativas empreendedores nos apresentou lá um projeto da fraternal copo maravilhoso que é um projeto de incubador de cooperativas startups e eu acho que isso é inovador em Minas Gerais pode partir daqui algo que de fato faz uma diferença muito grande para as organizações cooperativas e parabéns Ricardo por essa iniciativa por esse projeto maravilhoso que você está com ele viu eu sou prova desse testemunho inclusive participei do lançamento em contagem da prefeitura com a Alex sobre as cidades felizes onde tem um trabalho também muito bom agora eu quero passar a palavra para o presidente do SEBRAE em exercício doutor Teodomiro Diniz que é presidente que é também diretor da FIENG bom dia a todos quero inicialmente externar minha satisfação de aqui estar hoje representando também o presidente Flávio e vim trazer cumprimentar doutor nosso deputado Antônio Carlos Arantes grande incentivador dessa área e da área empresarial da área do cooperativismo empresarial e especialmente trazer um abraço ao doutor Ronaldo Sucato em nome de quem cumprimento todos aqui presentes para mim é uma satisfação falar um pouco sobre cooperativismo nós estamos tendo na mesa a expressão maior do cooperativismo em Minas Gerais e também no Brasil das grandes expressões doutor Ronaldo parabenizar por essa iniciativa do dia C que é muito expressiva que é o momento de se repensar potencializar e fazer crescer mais esse importante segmento econômico dizer que cooperativismo nós temos o sucesso presente representado por essa homenagem aqui hoje mas nós temos também uma grande história no estado de Minas Gerais em cima do cooperativismo e eu pessoalmente tenho muita honra de ter vivenciado essa questão do cooperativismo desde desde que era criança com a minha avó que era plantadora de cebola e produtora rural de leite e que era agregada a cooperativa dos produtores rurais de esmeraldas aqui na região metropolitana então eu vivenciava a cooperativa junto com a minha avó com o meu pai não conhecia o meu avô então o cooperativismo também é história nesse estado de Minas Gerais e vem de uma prática que nos liga as comunidades a todo esse contingente de trabalhadores lutadores pelo desenvolvimento desse estado e tenho a honra também de ter tido recentemente a minha filha que é engenheira química participando de trabalhos de cooperativas de recolhimento de lixo e de reciclagem cooperativas de reciclagem e pessoalmente faço parte da cooperativa da Ingecred dos engenheiros e participo também como conselheiro da cooperativa da CredFieng da qual participei da fundação também e tenho muita honra de participar a gente sabe que cooperativismo é a expressão do desenvolvimento no mundo cooperativismo é algo da maior importância e para o Brasil também para as classes rurais para a concessão de crédito nós acreditamos muito nesse potencial e a CredFieng está fazendo todos os esforços para ser importante no setor industrial agora participando do SEBRAE percebo ali a importância do cooperativismo no estado de Minas Gerais o SEBRAE é parceira é parceiro de um grande volume de cooperativos e leva o cooperativismo no seu trabalho então para mim doutor Ronaldo é uma honra estar aqui hoje e poder homenageá-lo como expressão maior do cooperativismo e que nós possamos multiplicar cada vez mais esse instrumento que é de fundamento para o desenvolvimento social em Minas Gerais o pequeno o agricultor o o empresário ele só só pode ser grande só pode crescer através da cooperação através da participação em comunidades e o cooperativismo tem também um papel que pode ser relevante e é relevante nas questões ambientais eu acho que as agregações sociais que se fazem em torno de cooperativas tem aquela ligação com o ambiente com com a região preza e tem raízes nessas todas esses rincões de Minas Gerais então a cooperativa tem muitos papéis importantes a desenvolver nesse estado quero para não prolongar desejar sucesso a todos aqui que são envolvidos com o cooperativismo e além do mais desejar parabéns a todos vocês que lutam com esse com esse segmento obrigado muito obrigado doutor Teodomiro Diniz representando aqui a FIENG quando você estava dando entrevista doutor Ronaldo nós cumprimentamos o Ricardo Santos que é da cooperativa dos empreendedores inclusive está criando aí uma startup para é uma área de inovação do cooperativismo também inclusive o próprio o Evaldo já fez questão de elogiar ficou impressionado com o alcance do projeto eu estive inclusive em Contagem na prefeitura de Contagem onde eles lançaram também o projeto e foi um sucesso tinha gente até de outros países então nós gostaríamos se o senhor pudesse uma hora abrir um tempinho na sua agenda para recebê-los o Evaldo poderia estar junto até para ver o Ricardo para que você possa apresentar para a nossa OSEG pode complementar não é isso Ronaldo nós comentávamos sobre esse projeto que para mim é um projeto inovador e que fez falta lá atrás Ricardo quando nós tínhamos o problema dos aplicativos tínhamos não temos não é o problema é uma é inovação mas que o cooperativismo poderia ter avançado lá atrás com maior força então eu acho que essa questão da inovação tecnológica questão das startups essa inovação tem que chegar na nossa casa cooperativista também nós parabenizamos muito a iniciativa e a estruturação que eles estão fazendo em um projeto muito sério deputado muito sério estruturado e com pessoas de alta capacidade então com certeza será bem-vindo lá na nossa OSEG não é doutor Ronaldo muito obrigado Evaldo Moreira de Matos agora com a palavra Wagner Dias da Silva da nossa COFAL o diretor geral do SICOB COFAL e também assessor da nossa frente parlamentar do cooperativismo Bom dia a todos excelentíssimo senhor deputado Antônio Carlos Arantes e lúcio presidente dessa comissão agropecuária e agroindústria e lúcio presidente também da frente parlamentar do cooperativismo de Minas Gerais a pessoa da qual saúdo todo o parlamento mineiro os demais pares deputados integrantes da Frencop os funcionários da Assembleia excelentíssimo o senhor doutor Ronaldo Sucato o líder cooperativista em conteste o nosso maior líder do cooperativismo brasileiro na pessoa do qual saúdo todos os demais líderes aqui presentes quero saudar também com carinho meu guru meu professor doutor Luiz Gonzaga sempre muito atento às questões do crédito também cooperativista de primeira hora parceiro em contexto também do Ronaldo Sucato nessa empreitada da construção do cooperativismo sadio para a nossa nação então nesses 38 anos que nós militamos no cooperativismo através da cooperativa nós temos somos testemunha desse empenho dessas lideranças na consecução dos objetivos na pessoa do doutor Teodomiro também queria saudar a todos um empresariado mineiro organizado sempre parceiro do cooperativismo nos grandes projetos de desenvolvimento para o nosso estado e para o país queria saudar também os meus pares da diretoria da cooperativa o doutor Zé Ramos o Anderson Moratório nosso vice-presidente trazer um abraço aqui do nosso presidente cristiano saudar as nossas funcionárias da cooperativa vestindo a camisa do dia C e em nome delas quero reconhecer também aqui a grandeza da participação de todos os funcionários da USENG dos sistemas da Secrengi de todo o sistema organizado do cooperativismo na consecução do dia C lembrando que todas as cooperativas fazem um dia C especial e que eu sei que também como entidade representativa também tem o seu dia C que vai acontecer aqui na nossa praça de assembleia no próximo sábado então já tomando liberdade aí de nós estaremos aqui porque é o nosso quintal e sempre participamos também além da atividade que fazemos mas aí já convidando todos que aqui estejam conosco também queria só externar a nossa honra em participar de um evento e através dessa comissão tão importante deputado reconhecer o trabalho sério que essa comissão faz que a frente parlamentar faz e enaltecer a caminhada do Ronaldo Sucato Ronaldo Sucato se nós formos compulsar a história do cooperativismo nós não vamos ter nenhuma dificuldade em reconhecer lá as suas marcas as suas digitais o seu DNA então ele é um implementador e realizador de projetos exitosos nós estamos tendo a honra nesta manhã de estarmos presentes respirando o mesmo oxigênio de uma liderança como essa então nós somos como mineiros muito honrados de ter um líder tão exponencial que nós emprestamos de vez em quando para o Brasil a realizar projetos tão exitosos que nós digitamos uma das características do Ronaldo Sucato como líder é possibilitar a formação de novas lideranças e estimular essa formação não é à toa que o cooperativismo hoje tem tantos líderes sobre a sua batuta sobre a sua orientação ele faz isso de uma forma muito fraternal de uma forma muito cooperativa inclusive honrando o símbolo do cooperativismo que reconhece que tem que ter dois pinheiros nós não somos ação individual nós somos ação coletiva ação fraternal o cooperativismo tem 13 ramos de atuação para atuar então ele reconhece em cada ramo as suas lideranças estimula a formação das lideranças ele cuida da formação do quadro social importante peça na consecução desse projeto então realmente ele tem além do cargo de líder ele tem a legitimidade então nós somos muito honrados em sermos seguidores de um líder tão à frente do seu tempo e como não poderia deixar de ser todos que estão nessa caminhada com ele também pegam um pouco desse DNA o Luiz Gonzaga não é diferente ele também na sua atuação no ramo de crédito é exponencial se nós formos ver a história do crédito nós vamos ver lá realizado um legado DNA do Luiz Gonzaga e os vários outros ramos aqui que eu não vou nominar mas também que mereceriam um registro especial então nós estamos muito honrados de poder fazer parte dessa caminhada de reconhecer no Ronaldo Sucato uma outra característica importante entendendo que o cooperativismo na consecução dos seus objetivos precisa de parceiros fortes então o empresariado ele foi buscar as entidades de classe e faz isso de forma cooperativa de forma muito assertiva reconheceu também há muito tempo que para que o cooperativismo também pudesse realizar os grandes objetivos e que nós tanto sonhamos ele precisava de ter um parceiro indispensável que é o Parlamento Mineiro então sempre apoiou as ações da frente parlamentar do cooperativismo sempre aqui esteve e o doutor Ronaldo Sucato ele é um realizador idealizador e realizador de projetos exitosos nos tempos de vacas gordas e vacas magras como nós dizemos no interior porque realizar projetos só quando está tudo bom qualquer um de nós pode realizar mas no tempo da crise então se nós formos ver a sua história tanto ele como tantos que aqui estão são realmente líderes que nós podemos contar com ele na bonanza como também na tempestade então me honra muito hoje nós pegamos emprestados a tecnologia hoje pega termos emprestados que era do nosso passado por exemplo antigamente para mim ser seguidor eu espiritualmente procuro ser seguidor do maior líder que passou por esse planeta que é Jesus mas a tecnologia hoje quando você admira alguém ou quando você gosta de alguém você fala que você é seguidor dessa pessoa também nas redes sociais fala que eu sou seguidor eu mesmo falo que eu sou seguidor da minha esposa então eu falo com muita honra também que dos novos tempos nós somos seguidores do doutor Ronaldo Sucata somos seguidores do Luiz Gonzaga somos seguidores muitos líderes que aqui estão e certamente teremos outras pessoas atrás de nós nossos filhos nossos netos também somos seguidores desse modelo maravilhoso que é o cooperativismo um abraço a todos sejam todos muito bem vindos e parabéns doutor Ronaldo parabéns de AC muito obrigado doutor Wagner representando aqui a nossa COFAL agora com a palavra Rodrigo Coelho de Lima que é presidente da comissão de direito cooperativismo da OAB bom dia a todos cumprimento o deputado Arantes pela iniciativa em homenagear o sistema OCEM através do presidente Ronaldo Sucata então em nome da comissão de direito cooperativista da OAB de Minas Gerais que é uma parceira do sistema OCEM desde sua criação em 2016 o sistema OCEM foi um é apoiador da criação da comissão e um parceiro da comissão então em nome da comissão deputado doutor Ronaldo Sucato parabenizamos o sistema OCEM pela criação do do dia C que hoje é referência salvo engano no mundo todo foi criado em Minas Gerais sob a batuta do nosso presidente doutor Ronaldo Sucato então parabenizá-lo por essa grande iniciativa que é apenas um dos grandes projetos que o sistema OCEM oferece às cooperativas mineiras o sistema OCEM é um sistema extremamente organizado e que presta um excelente serviço às cooperativas mineiras parabéns a todos muito obrigado e também pela contribuição agora nós vamos passar a palavra para o doutor Breno Mesquita que representa a nossa FAING o Breno que é um cooperativista nato também que faz um belíssimo trabalho na defesa principalmente da nossa cafeicultura com a palavra muito obrigado deputado obrigado pelo convite bom dia a todos gostaria de cumprimentar todos na mesa e em especial ao meu mestre e ao meu amigo Ronaldo Sucato infelizmente o doutor Roberto queria estar aqui mas coincidentemente começou o nosso fórum da água ambiental e o doutor Roberto esteve que está lá porque ele ia fazer abertura e me pediu que viesse o que me causou muito prazer primeiro representar o Roberto numa cerimônia tão importante quanto essa depois e o senhor sabe disso doutor Ronaldo é o lado pessoal para quem não sabe eu já fui presidente de cooperativa fui presidente do concílio do concílio de administração de cooperativa de crédito a minha vida inteira eu mexi com cooperativismo sou produtor rural há 37 anos e há 37 anos sou cooperado e um fato importante que quando eu conheci mais proximamente doutor Ronaldo foi quando eu entrei na cooperativa houve uma missão para a Austrália e Nova Zelândia de leite e a minha cooperativa era de café é de café e é de leite e recebi o convite para acompanhar doutor Ronaldo numa missão justamente objetivo de mostrar o que é feito na maior cooperativa do mundo que é a Fonterra na Nova Zelândia e fomos e tudo que se fala de cooperativismo que o doutor Ronaldo está sempre à frente foi o que eu recebi nessa viagem não tinha conhecimento das pessoas que iam não tinha amizade com ninguém e voltamos quase todos muito amigos em especial o tratamento que o doutor Ronaldo deu a todos nós e a mim que conhecia pouco e tive uma aula violenta aprendi que o cooperativismo ele não se restringe à minha propriedade ao meu município ao meu estado ao meu país que era uma coisa global e que nós tínhamos a obrigação de buscar subsídio para as nossas tomadas de decisão independente do tamanho da cooperativa o sistema cooperativista o dia C tudo isso emana o que se faz diariamente no cooperativismo eu sou um pequeno produtor pequeno médio produtor numa cooperativa e isso é geral em que todos têm os mesmos direitos cheguei a presidente sendo pequeno e médio produtor no momento e a cooperativa precisava de uma transformação com a ajuda de todos progredimos e sempre tivemos ao Seng e o Ronaldo em especial como aquela pessoa que nos ilumina que guia o nosso caminho e que nos faz chegar a um porto seguro então muito mais do que representar o doutor Roberto representar o doutor a Faeng hoje nesse evento Roberto é o meu reconhecimento Ronaldo justamente do que eu pessoalmente te devo e a minha cooperativa te deve eu ousaria dizer sem nenhum demérito a ninguém como na Sistema Crede Minas quando se fala em Eli Penido é um ícone é uma pessoa onde tudo começou no Sistema Faeng no associativismo Roberto Simões Gilma Viana Rodrigues não podemos esquecer nunca e quando se fala em cooperativismo brasileiro e principalmente mineiro sem falar de Ronaldo Scucato é não falado realmente o que acontece nesse Estado e no Sistema Cooperativo de Minas Gerais é um prazer participar da sua vida ter aprendido muito com você e quero usar para terminar uma frase de uma pessoa que eu tenho o maior respeito e amor que é meu avô são palavras ditas do coração e o que vem do coração é a mais pura expressão da beleza e da verdade muito obrigado parabéns muito obrigado Breno Mesquito e Mesquita da nossa Faeng assina embaixo falar de cooperativismo tem que falar de Ronaldo não é? doutor Ronaldo Scucato eu vou passar agora para Lázara Diri que é presidente da Unidonto que está aqui representando a Unidonto bom dia a todos e é isso que todo mundo já fala mais perto do microfone por favor mais perto falar do cooperativismo em Minas e no Brasil todo e não falar em Ronaldo Scucato realmente e a gente pode ver que Minas no cooperativismo tem uma fase antes do Ronaldo Scucato e uma fase depois do Ronaldo Scucato eu estou no cooperativismo já há quase uns 25 anos e é isso aí o ícone que o que o Ronaldo Scucato tem se Minas hoje tem uma expressão no cooperativismo no âmbito Brasil nós devemos ao Ronaldo Scucato e esse dia C o dia que nós ficamos sabendo que o Papa mandou uma carta homenageando parabenizando esse dia C nós como mineiros temos que ficar mais orgulhosos ainda e outra coisa quando a gente participa de qualquer evento no âmbito Brasil no cooperativismo todo o Brasil reconhece Minas como uma expressão forte no cooperativismo ressaltando esse empenho e essa essa brilhante condução do Ronaldo Scucato então Ronaldo mais uma vez parabéns por ser esse dirigente por ser esse presidente que tanto honra Minas no cooperativismo parabéns muito obrigado nós agradecemos muito Lázaro Diri pela sua contribuição também agora vou passar a palavra para o Alexandre Gatti que é também da Osseng Bom dia a todos caro deputado Antônio Carlos Arantes parabéns pela iniciativa de sempre reconhecer a importância do cooperativismo especialmente do nosso dia C alguns números já foram falados aqui mas só para complementar deputado o dia C ele já beneficiou mais de 7 milhões de pessoas em todo o Brasil e nós já tivemos aí o envolvimento de diversos de números voluntários trabalhando nesses projetos reforçar o que o Wagner disse sábado agora vamos celebrar o dia C aqui na Praça da Assembleia serão diversas atrações para crianças com shows com atividades de circo degustação de produtos de cooperativas então vai ser uma manhã diferenciada e dizer ao nosso presidente Ronaldo que representando aqui todos os colaboradores da OCEM da satisfação nossa em ver o dia C em ver a gestão do senhor sendo reconhecida mais uma vez aqui então parabéns Ronaldo pela condução e pode ter certeza que a nossa equipe está disposta a trazer uns números cada vez maiores em relação ao dia C obrigado muito obrigado Alexandre Gatti agora vou passar a palavra para Luiz Rodrigues Rosa que é o capitão Rosa do Cicobi Copseng Copeng Bom dia a todos doutor Ronaldo deputado senhores da mesa companheiros do cooperativismo fazer cooperativismo já é difícil mas fazer fazer o cooperativismo é muito mais difícil ainda e o que tem feito essas lideranças do nosso cooperativismo é fazer fazer o cooperativismo nós quando estamos executando as nossas missões na nossa cooperativa antes nós já assistimos ao longo dos anos o trabalho que vem sendo feito para que o cooperativismo mineiro pudesse ser a pujância que é hoje no cenário Gibran Carliu Gibran lá no passado ele dizia companheiros não há caminho e o caminho se faz ao caminhar e foi assim que Ronaldo Scucato ao longo do seu trabalho vem fazendo ninguém abriu o caminho para ele mas pode ter certeza que ele deixou para nós uma vasta extensão de rodovia bem pavimentada para que nós possamos atingir o nosso desiderado muito obrigado pela sua existência Muito obrigado Capitão Rosa agora com a palavra Denis Kleber Gomes representando o Sebrae Bom dia a todos bom dia deputado quero prestar homenagem ao doutor Scucato meu colega de conselho do Sebrae parabenizá-lo pela liderança cooperativismo e endossar as palavras do nosso presidente de Teodomia de Inês Camargos vice-presidente da FIENG e presidente do conselho do Sebrae por essa homenagem e também ao deputado Antônio Carlos Arantes Obrigado Muito obrigado doutor Denis aqui representando o nosso Sebrae José Ailton com a palavra que é também da OSEG Bom dia deputado gostaria de parabenizá-lo deputado Antônio Carlos Arantes pela iniciativa dessa homenagem ao sistema OSEG e particularmente ao dia de cooperar que o nosso líder doutor Ronaldo Scucato também colocou nas suas palavras que é o maior programa de voluntariado desse país gostaria também de agradecer deputado a colocação que vossa excelência me fez em relação a minha atividade como vogal representante representante da OSEG lá na junta comercial do estado de Minas Gerais queria dizer que esse vocalato foi uma missão que me foi dada pelo doutor Ronaldo Scucato de representar as cooperativas na junta comercial e quando as cooperativas nos procuram solicitando uma ajuda uma orientação em função do registro dos seus atos na junta comercial eu sempre que posso enfatizo que o vogal representante da OSEG está lá na junta comercial hoje em função de um trabalho liderado pelo doutor Ronaldo Scucato e por vossa excelência que propiciou a lei 15.075 que é a lei que institui que a OSEG como entidade patronal de grau superior no estado tenha também uma cadeira no vocalato da junta comercial então eu agradeço muito as suas considerações parabéns e sempre a nossa homenagem ao nosso grande líder doutor Ronaldo Scucato muito obrigado muito obrigado José Ailton e a sua presença e o seu trabalho na Juseng e também da Isabela que nos ajuda muito nessa área também está a prova que nós estávamos certo doutor Ronaldo quando nós defendemos e conseguimos esta cadeira para representar o nosso setor agora Hudson Hudson Navarro da Asseminas Bom dia a todos bom dia deputado 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 Arantes é o nosso companheiro na área do setor produtivo e vem fazendo um trabalho que nos dignifica muito muito honrado deputado de estar aqui hoje e parabenizá-lo pela iniciativa de estar homenageando o nosso colega Ronaldo Scucato estou trazendo aqui hoje um abraço aqui da nossa Asseminas e gostaria de trazer aqui para os senhores cumprimentar a mesa na pessoa do meu amigo presidente do SEBRAE Minas Teodomiro Diniz e queria aproveitar o momento aqui para fazer um testemunho eu ando muito pelo Brasil afora levando a mensagem da mediação e da arbitragem e coincidentemente a gente tem uma interface com o setor do cooperativismo muito grande e uma coisa que me chama atenção e curiosamente há duas semanas atrás ocorreu isso novamente é o respeito que os outros estados têm pelo trabalho de Minas Gerais e pela pessoa do colega Ronaldo Scucato é uma coisa que chama atenção eu estava em Curitiba agora duas semanas com o pessoal lá da FIEP da Federação das Indústrias e toda referência que se faz a Minas vem sempre à tona a questão do cooperativismo e Minas Gerais é muito respeitada eu noto que o pessoal comenta via questão do dia D ele efetivamente provocou uma uma ação dos outros estados ao longo do país e todos estão realmente bebendo na água de Minas e por extensão bebendo na água e na experiência nesse trabalho incansável do companheiro Roberto Ronaldo Scucato Fala Ronaldo que fica o abraço do presidente Lindolfo meus parabéns parabéns ao Seng parabéns aos líderes colega Magela que está ali presente que é um também um grande companheiro já rodamos muito esse país levando a mensagem do cooperativismo e também da arbitragem no setor obrigado parabéns aqui todos os companheiros do setor do cooperativismo o trabalho de vocês é brilhante sempre que a gente tem oportunidade a gente ressalta isso muito bem muito obrigado parabéns a todos sucesso muito obrigado doutor Hudson Navarro representando aqui a associação comercial de Minas então Ricardo agora é hora de passar para você para você falar da cooperativa do empreendedor bom dia a todos obrigado deputado pelo convite obrigado Ronaldo por ser essa liderança tão forte aqui dentro do cooperativismo mineiro obrigado Evaldo pelas citações a cooperativa dos empreendedores é uma cooperativa relativamente jovem estamos aí há 16 anos no mercado e acho que a grande mensagem que a gente poderia deixar aqui neste momento é que o cooperativismo é a visão para o futuro quando a gente olha para o cooperativismo a gente olha para o cooperativismo com muita esperança a gente reconhece nessa maneira de fazer negócio nessa maneira de lidar com a sociedade uma maneira mais correta uma maneira mais justa e uma maneira de muito sucesso e a gente só consegue reconhecer isso no cooperativismo porque a gente olha para as nossas lideranças a gente reconhece hoje que o nosso país passa por um momento de crise e esse momento de crise passa pelo momento de crise de lideranças e a gente aqui no cooperativismo mineiro está muito bem representados tendo o nosso ícone maior aí doutor ronaldo scucato mas também todas as lideranças aqui representadas deputado arantes fazendo um excelente trabalho junto a essa casa e eu fico com muita esperança de que esse é o caminho correto a seguir eu sou particularmente pai de duas crianças a laura e o francisco e eu não consigo pensar o mundo sem ser um mundo melhor para essas duas pessoas que me importam muito e eu acredito que esse caminho que a gente vai pavimentar é um caminho que passa pelo cooperativismo Evaldo citou lá o programa das startups do cooperativismo e o fraternal cop são dois programas que a gente coloca à disposição do cooperativismo para fortalecê-lo o programa da fraternal ele fortalece e nasce dentro do dia C para fazer com que as cooperativas além dessa preocupação social que é devida elas passem a fazer negócios também socialmente também com esse cunho social e o projeto das startups vem muito para atender uma demanda atual mas é uma demanda atual que comete um equívoco se a gente pegar as grandes conglomerados empresariais hoje eles apostam na inovação e no empreendedorismo vindo da juventude e vindo das startups entretanto meus amigos isso é um equívoco quando a gente pensa em inovação e empreendedorismo isso tem menos a ver com a idade e mais a ver com a sua disposição em fazer realizar o seu propósito e aqui no cooperativismo quando a gente olha para a nossa liderança para o doutor Ronaldo Scucato a gente reconhece que sim este é um homem inovador um homem jovem de mentalidade jovem e que traz apenas uma atualização do discurso falar em startups é apenas gourmetizar um princípio que no cooperativismo é muito forte todas as lideranças cooperativas que estão aqui são inovadoras são empreendedoras e é por isso que eu acredito muito nesse movimento e acredito muito na nossa liderança doutor Ronaldo parabéns continue sendo essa referência para a gente Evaldo deputado Arantes obrigado pela oportunidade continue nos ajudando obrigado muito obrigado Ricardo Santos agora vou passar a palavra para José Ramos da Corval é um prazer estar aqui hoje em primeiro lugar gostaria de parabenizar deputado Antônio Carlos sempre preocupado com o desenvolvimento econômico do estado de Minas Gerais sempre preocupado com o desenvolvimento social do estado de Minas Gerais e dessa vez o senhor selecionou para homenagear alguém que representa ao mesmo tempo o desenvolvimento econômico e o desenvolvimento social de todo cooperativismo cooperativismo não é apenas um modelo econômico como muito bem dito pelo doutor Ronaldo Scucato cooperativismo é também um construto social mas para falar do doutor Ronaldo Scucato eu tenho que voltar lá no MBA da Secreje doutor Luiz Gonzaga quando aluno do MBA em cooperativismo de crédito nossa turma definiu doutor Ronaldo Scucato como paraninfo uma honra especial sempre falo isso como aluno e nessa hora não dá pra deixar de lembrar do princípio cooperativista doutor Ronaldo Scucato ele cuida da formação e da informação de todos os ramos cooperativistas do Estado de Minas Gerais imaginem a responsabilidade sempre digo a pessoa jurídica é uma ficção que foi criada pelo homem mas atrás da ficção pessoa jurídica está a pessoa física Ronaldo Scucato alavancando o futuro de toda a o sangue que é referência no Brasil inteiro dessa forma ficam os meus agradecimentos e principalmente a iniciativa a iniciativa da Assembleia Legislativa por meio do deputado Antônio Carlos de trazer alguém que contribuiu e que ainda continuará contribuindo muito tempo para todo o Estado de Minas Gerais é uma honra muito grande poder falar isso para todo o Estado de Minas Gerais muito obrigado muito obrigado José Ramos da COFAL as suas palavras agora com a palavra o superintendente da Secretaria de Desenvolvimento Integrado Fernando Passaglio Olá a todos muito bom bom dia primeiramente gostaria de agradecer a honra de estar aqui representando o secretário Fernando Máximo e poder participar dessa grande homenagem dia C e dia de homenagear ao Seng por meio de seu presidente Ronaldo Sucato queria dizer que ao Seng tem sido uma grande parceira do Fórum Permanente Mineiro das Microempresas e Empresas de Picano Porte com a ilustre representação do meu amigo Geraldo Magela que muito tem contribuído para esse processo e com a Isabela também nos dando apoio nas demais ações ali que envolvem o cooperativismo e esse movimento empreendedor parabéns Ricardo pela iniciativa e dizer também que muito me honra ter aqui na casa enquanto cidadão ter um deputado tão comprometido com a causa cooperativista e empreendedora como o deputado Arantes há algum tempo nós estivemos aqui provocados pelo professor Geraldo Magela e com o apoio do deputado discutindo o cooperativismo de serviços e nos ficou aqui a incumbência de montar um grupo técnico para poder discutir isso e montar né Geraldo uma pauta uma política pública nesse sentido e eu queria aqui reforçar que isso isso consta na nossa agenda e de repente fazer aqui o convite para que na próxima assembleia do Fopemimp agora no inicinho de agosto que nós apresentemos aqui uma 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 pauta desse grupo técnico para a gente poder alavancar esse estudo do cooperativismo de serviços e aproveitar e contar com a participação de todas as lideranças que aqui estão o Sebrae também principalmente que pode nos ajudar muito com o seu corpo técnico ao Seng e todos os demais que possam contribuir para que o Fopemimp possa apresentar uma pauta construtiva no mais agradecer mais uma vez o prazer e a honra de estar aqui na presença dos senhores Ronaldo Sucato um bom dia a todos muito obrigado Fernando Passaglio agora então caminhando para a parte final doutor Ronaldo nós vamos aqui passar aqui uma placa em que para cumprimentando né homenageando pelo trabalho de vossa excelência no cooperativismo então já vou ver aqui são dois aqui do nosso presidente da Assembleia da Ocler Vergóps que um voto com gratuações Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais atendendo o requerimento da Comissão de Agropecuária e Agroindústria com gratua-se com o sistema Oceng pela bem sucedida iniciativa de criação do dia de cooperar Palácio da Inconfidentes Belo Horizonte 28 de junho de 2018 e também voto com gratuações também a frente parlamentar do cooperativismo de Minas Gerais Frencop MG e a Comissão de Agropecuária e Agroindústria da Assembleia Legislativa de Minas Gerais com gratuções também com o sistema Oceng pela bem sucedida iniciativa da criação do dia de cooperar Belo Horizonte 28 de junho de 2018 o deputado Antônio Carlos Arantes que é o presidente desta comissão Então, seu presidente está aqui em vossas mãos Gostaria de passar aqui em vossas mãos Bom, então agradecendo, viu presidente por ser meu amigo por ser nosso professor de cooperativismo por ser esta pessoa presente na vida do cidadão mineiro através da cooperação Então é com muita alegria que nós estamos aqui através da nossa comissão fazendo esse gesto simples mas de coração e que representa para nós um gesto de grandeza por estar aqui homenageando no meu entendimento a maior liderança do cooperativismo brasileiro Muito obrigado então, doutor Ronaldo é com muita alegria em termos conosco aqui todos vocês ligados ao cooperativismo representando aqui todo o cooperativismo mineiro Então agora para o senhor encerrar o senhor fique com a palavra eu agradeço muito Caríssimo deputado não vou falar deputado caríssimo amigo altamente comprometido com o sistema cooperativista Nós precisávamos de ter muitos Antônio Carlos Arantes mas muitos para sanear o ambiente político brasileiro Conte deputado sempre com o cooperativismo mineiro porque o deputado Antônio Carlos Arantes cumpre fielmente o que promete faz o cooperativismo mineiro se sente muito agradecido muito grato pela sua importante tarefa de conduzir na Assembleia Legislativa nos ambientes que frequenta na sua vida particular sempre os interesses coletivos do cooperativismo Eu pessoalmente Ronaldo Scucato como amigo lhe ofereço deputado o meu coração Muito obrigado Muito obrigado doutor Ronaldo Então cumprindo a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares presentes convoco os membros para a próxima reunião ordinária determina a gravatura da ata e encerra os trabalhos e que Deus doutor Ronaldo que Deus proteja muito o senhor e te dê longa vida ainda muitos anos de vida para continuar valorizando e protegendo e crescendo o nosso cooperativismo Muito obrigado a todos Aplausos 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 Aplausos